Chora Chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você Você chora, eu também choro, somos dois apaixonados Não podemos viver juntos, mas amamos separados Você chora, eu também choro, somos dois apaixonados Não podemos viver juntos, mas amamos separados Chora, meu bem, chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você Chora, meu bem, chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você Vive presa em outros braços, nossas vidas são iguais Vamos fazer escondidos o que muita gente faz Vive presa em outros braços, nossas vidas são iguais Vamos fazer escondidos o que muita gente faz Chora, meu bem, chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você Chora, meu bem, chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você O amor não é pecado, pecador é quem defama Quanto mais o povo fala, mais gostoso a gente ama O amor não é pecado, pecador é quem defama Quanto mais o povo fala, mais gostoso a gente ama Chora, meu bem, chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você Chora, meu bem, chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você Chora, meu bem, chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você Chora, meu bem, chora que eu quero ver, chora meu bem, eu vou chorar por você E aí E aí E aí E aí E aí